Deputado José Alves Grimarães, tem mesmo crise agora, PMDB, PT, o Anísio Oliveira, por exemplo, o líder do PMDB, disse que o PT tentou destruir o partido. É o primeiro que o governo nem incentivou e nem incentivará a criação de novos partidos. Isso não é atitude do governo, o governo não está preocupado. O governo, claro, quer partidos fortes, porque para a democracia é fundamental ter partidos fortes. Agora, criar partidos, incorporação de partidos, é uma atividade dos partidos, é livre organização partidária. O que a presidenta fez foi vetar a janela da infidelidade, aquela história dos 30 dias. Portanto, a agenda do governo é a agenda do governo. Essa não é nenhuma razão para estabelecer crise entre o PMDB e o PT. Nesse aspecto aí, não tem, porque eu conheço o veto da presidenta e aquilo que era a expectativa, inclusive, do PMDB, que era vetar a janela. O governo, evidentemente, tem a sua agenda. Eu acho que numa hora como essa, não tem que ficar inventando coisa de crise aqui, crise acolá. Nós temos uma coalizão e é preciso que todos ajudem a recompor a relação do governo com o Congresso. É disso que se trata. Cada um com suas responsabilidades e cada um com o seu tamanho. Mas o Cid Gomes com o Caçaba, os dois fomentaram o PL, não? Bem, isso é tudo muita fofoca que a liderança tal, o B, A ou B, está formando um novo partido. Eu já construí o PT, não sei lá, e nem por isso fui reprimido por ninguém, nem por organizar o PT. Então, essa história de organizar o partido, o cara é sociedade, não é atividade de governo. Eu quero dizer com todas as leis. O governo não incentivou e nem incentivará. Para o governo, a existência de partidos fortes, o PMDB forte, o PT forte, a oposição forte, é fundamental para estabelecer o debate programado sobre a saída para o país. Portanto, não tem nada a ver gerar crise por conta desse partido que o Caçaba criou. Mas o início reclamou. Eles queriam destruir o partido. Nós estamos em uma democracia. É proibido, proibir. Todos têm que ir. Precisa ver se as reclamações estão dentro de um lastro que é de razoabilidade. Estou falando pelo governo. O governo não incentivou a criação de PL e nem de qualquer outro partido, porque isso não é tarefa do governo. O PMDB ganhou mais o ministério, deputado. Está cada vez mais controlando o governo da Dima, o PMDB? Não se trata de PMDB controlar o governo. Trata-se de nós estabelecermos a coalizão para que ela possa dar conta das tarefas da governabilidade no Congresso. É disso que se trata. Não há nada... O presidente Henrique Alves, ex-presidente, indo para o governo é uma questão importante. Portanto, acredito que vai ajudar a resolver a relação na Câmara Federal. Mas são sete ministérios agora. Bom, se é sete ou seis ou cinco ou dez, isso não faz a diferença. O que é importante é o governo funcionar, retomar as iniciativas para a liberação de recursos aqui no Ceará. É isso que a gente vai fazer a partir de agora.